Eita, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! E galera, hoje eu vou falar pra vocês sobre os animais que já foram extintos, e as causas da sua extinção, as coisas que causou a sua extinção. Então, bora lá! Em primeiro lugar, nós temos a tartaruga gigante de Galápagos, Galápagos, Galápagos. Alguma coisa desse tipo, Galápagos, se entenderam. O último exemplo da tartaruga morreu no ano de 2012, onde ele vivia em cativeiro. Na natureza, essa espécie já era considerada extinta há mais de 150 anos. Os animais dessa espécie viviam por mais de 100 anos. A principal caso de extinção foi uma erupção vulcânica causada na sua ilha. Em segundo lugar, nós temos o rinocerante negro do oeste africano. O rinocerante negro do oeste africano, essa espécie de rinocerante é nativo no continente africano. O último registro da sua morte foi no ano de 2011. A principal caso de extinção foi a caça predatória. Pra quem não sabe, caça predatória é aquela caça ilegal. Isso que é caça predatória. Infelizmente, foi isso que causou essa extinção, a caça. Em terceiro lugar, nós temos... O limpa-folha do Nordeste foi visto pela última vez no ano de 2011 na Mata Atlântica. Essa espécie era considerada de pequeno porte. Até agora, ninguém sabe a causa dessa extinção. Minha teoria, a minha teoria do que causou a extinção dele. Na minha opinião, o que causou a extinção dele foi o desmatamento, a caça. Na minha teoria, comenta aí embaixo a sua teoria sobre o que causou a extinção desse limpa-folha do Nordeste. Na minha teoria, foi a caça e o desmatamento. E na sua teoria, qual é a sua teoria sobre a extinção desse palhaço, dessa ave? Em quarto lugar, nós temos a foca-monche do Caribe. Era o mamífero que costumava frequentar o mapa do Caribe. Essa espécie foi considerada extinta no ano de 2008. A principal causa de extinção foi a caça. De novo, a principal causa de extinção foi a caça. A caça está se tornando algo muito sério. Precisa ser parada. A caça é ilegal. Existem caixas que estão deixando esses animais entrar em extinção. Em quinto e último lugar, nós temos... O golfinho do Rio Chinês. Essa espécie foi extinta no ano de 2007. A principal causa de extinção foi a intervenção do homem na natureza, que gerou o desequilíbrio do ecossistema animal. Como assim a intervenção do homem na natureza? A poluição, o excesso de navegações está gerando esse desequilíbrio, que está causando também a extinção dos animais. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Me segue no Instagram. Arroba RaioLucaBR Então é isso. Até o próximo vídeo. Alô! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.